E aí galera, beleza, o que que fala é o Anonimato Gamer, bom, estou trazendo um vídeo diferente para vocês hoje, estou trazendo o Free Fire, vou jogar uma partida aqui, vou mostrar para vocês como é que se faz para jogar um pouco, mas eu não sou muito, eu não vou dizer que eu não sou profissional, eu não sou profissional, não sou aquele viciado que vai fazer um monte de coisa, tá? Aí galera, agora estou no avião, eu cortei o vídeo, estou no avião, aí quando aparecer um homenzinho aqui para pular, eu vou pular, eu vou estar olhando para baixo porque eu estou jogando pelo telefone, aí eu vou estar olhando para baixo, aí está? É, o certo seria pular logo aqui, né, pular junto com o Bumbum, se não se eu for muito longe vai demorar muito, e é isso, eu vou aqui no quartel, ó, é, pode contar que tem bastante gente que vai ali, nossa, está lotado, olha os caninhos ali, eu vou fazer o contrário, Nossa, aqui está lotado, eu acho que eu vou perder logo logo, porque aqui está lotado, assim que eu cair eles já vão me tirar, eu caí aqui bem no meio aqui, ó, tem umas armas aqui, ó, não, não é arma não, o que eu falei? Aí, aí, deu? Você foi? Hum, você foi? Eu revivi? Melhor, né? Tá, então, bem para frente, ainda bem que eu consegui reviver. Tá. Bom, eu vou pegar uma parte mais, agora é um pouquinho melhor, né, porque ali onde eu caí, ali está muito lotado, meu Deus, não tinha chance de ficar ali. Aqui, pelo menos, eu consegui pegar uma arma, eu consegui jogar, eu consegui fazer uma jogabilidade, muito boa. Ah, não está pulando, está, pulou. Epa, então, estão dando lag, mas, isso é normal. Vamos ver, moeda, isso aqui é bom para botar na maquininha, eu comprar, ou o que que quiser. Infelizmente, o jogo está dando uns lagzinhos, mas, isso é normal. Ah, eu vou trocar, né, essa aqui, para essa aqui. Tem um carinho ali, para o perto. É, o jogo está dando umas lagzinhos, mas, vai, ó, agora, como se eu pegar as moedas, porque antes não estava pegando. A tela que eu estou usando, é a tela do computador. Estou programando pelo meu notebook. É o único que eu consegui gravar, porque, senão, Pelo telefone, é ruim. Opa. Pelo telefone, é ruim. Então, eu tive que usar a tela do computador. Ah, não. Não acredito que eu fiz isso. Mostrei a localização, mas, tudo bem. Segue, segue tudo normal. Eu não sei se eu, hein, porque a internet está bem fraca. Nossa! Eu estou indo lá em cima. Que lag foi esse? Agora, eu estou aqui de novo. Vamos ver. Vai dar uns barulhos estranhos aí. Mas, é, no computador, que de vez em quando, ele dá umas bugadas. Parece anúncio disso, parece anúncio daquilo. Daí, ele dá umas bugadas. Mas, não liguem não, tá? Meu Deus do céu. Eu vou conseguir jogar o seu canal na partida? Ou sei que ela vai ficar lagando mesmo? Claro, pior que a minha internet não está ruim, não, hein? Vou pegar o braço aqui, né? Ah, eu estou com a skin do Cristiano Ronaldo. Vou fazer que nem ele. Tá. Eu acho que eu vou ficar esperando um pouquinho. Que daí é mais fácil de... De eu conseguir... De eu conseguir jogar aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui. Ficar aqui em cima. Mas, fica assim, meio que me dando uma protegida. Assim, ó. Consegui voltar. Eu só fui responder minha namorada. Porque eu falei pra ela que eu estou gravando. Nossa, de novo lag. Tá, enfim. Depois que ela olhar esse vídeo, ela vai saber que... Tá. Ela respondeu ok. Depois eu mostro pra ela que... No exato momento que ela me mandou ok, eu estou gravando aqui e falando que estou falando com ela. Só tem 15 vivos. O que resta a fazer é ir pegando as coisas. Porque eu não vou ir pra cima, né? Porque a vara é pior ir pra cima do que... Né? Nossa, e você vê se isso aí é bom também. Mas eu não estou muito confiante. É que eu não sei se está vindo alguém ou não. Ah, vou dar uma roupa da minha mochila. Não sei o que eu quero. Ah! Se eu quiser eu posso pegar. Mas eu não quero. Hum... Mais uma. Uuuuuh! Dinamite eu quero. Não é que eu fiz isso. Não é que eu fazia isso. Mas tudo bem. Que posto. Agora eu vou ficar com saber de que eu tô. Logo logo vem alguém aqui, que vem. Cuida. Que eu vou saber de que eu tô. Concerto. Que dá-no certo. Provavelmente, que eu falo aqui do bar... Mas se eu falo aqui, pra viações cedidas. Eu espero no minimo alcançar 100 mil né Daí quando eu alcançar 100 mil eu mostro meu rosto Daí eu vou começar a gravar sem a mascara Eu pretendo ainda gravar sem a mascara e chegar a 100 mil É 100 mil que chama né É que eu sou meio novo nessa área Daí eu não sei muito direito Eita Vou esconder Os caras não me viram Vira que segue Viram sim Viram não Ou viram sim Tem que chamar a questão agora Isso que é complicado Deixa eu ficar com a mascara Ficar aqui perto eu não posso dar nenhum tiro Ah Esse vídeo vai ser mais de Recolher itens Porque não teve nada Eu só tenho 6 vivo Eu fico aqui pra cima Esperar os cara vêm É até melhor Eu podia usar uma granada né Vou botar essa dinamita aqui Vou botar essa dinamita aqui ó Eu sei que alguém vai vir aqui É verdade Escapa a arma Infelizmente Infelizmente Tá vindo a arma pra cá Bem aqui onde que eu tô Então tira Vou ficar só onde que eu tô Só felizmente até aqui Eu tento matar pelo menos um 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 Ah que forçado velho... Tive que ser forçado sair dali... Ah não... 5 vivos... O que é isso? Ele está. Ele está no fundo. Neste forma... ...mundo, não tem sombra. ai não, não fiz isso Eu não fiz isso não, não, não... ai, ai Corre! 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 Mas vou mudar o que tenho a computar nisso Achei que ia ter que ver já já. Encheu, encheu, encheu. Ai, os caras estão me atirando por trás. Ai ai ai, só tem 4 livros. A gente vai ter que usar a bomba explosiva aqui, ó. Eu não consigo usar na... Ah tá, eu não consigo usar porque eu não tenho, né? Só tô dando tiro de fresta. O cara tem da massa dela. Eu não posso sair daqui. Se eu sair daqui, se foi. Eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui... Meu Deus, ah não Ah, tudo bem né, eu tentei pelo menos Tá bom galera, se inscreve no meu canal e ative o sininho de notificação Pra quando tiver vídeo, receber Valeu, falou e tchau